Então, continuando aqui em Varissaia, há poucos instantes atrás, eu tinha falado da importância de nós termos estradas pavimentadas para que os produtores de café possam escoar esse produto. Porque uma das grandes reclamações que eles nos fizeram foi sobre as condições das estradas. Muitas buracadas, os caminhões quebram, os carros quebram, se chove, eles não conseguem transitar com seus veículos. Então, isso precisa ser melhorado, porque são esses produtores que geram emprego e renda para o município de Varissaia. Varissaia depende da sua agricultura, entendeu? Olha aqui como está a estrada. Toda ela cheia de buracos. Então, algo precisa ser feito e melhorado. Agora, vem um carro e olha a dificuldade desse carro para passar. É isso, olha. Qual é o carro que aguenta com esses buracos? Como vocês estão vendo, é difícil a vida dos produtores, dos moradores, dos cidadãos de Varissaia no que diz respeito às suas estradas, às suas ruas. E nós precisamos ajudar e eu irei ajudá-los, porque eu vi e vi as dificuldades que eles atravessam. Então, um forte abraço e continuamos visitando outros municípios aqui da região noroeste.